Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim! Meu nome é Sandro e esse é o Diário de Quarentena do Motociclista, episódio 4. Motos dos motociclistas convencionais batem biela estacionadas na garagem em protesto por estarem guardadas por tanto tempo. Em contrapartida, motos dos profissionais dos serviços de entrega fazem paralisação exigindo seus direitos, como folga, banho, troca de óleo e duas horas de intervalo. Devido a grande demanda em meio à quarentena, tem moto que está ligada a 32 horas ininterruptas, realmente uma situação desumana. Estudos estão sendo realizados por especialistas em saúde e infectologistas, com a substância expelida pelo escapamento das motos dois tempos. Estima-se que a fumaça do óleo dois tempos queimada pode ser utilizada na cura de coronavírus, olho grande, donos de CB300 que acham que estão de Hornet, piloto que não sabe fazer curva e cortadores de giro. Donos de padaria estão fortemente sentindo a crise bater a sua porta. Grupos aventureiros montados em suas big trails não estão mais fazendo suas expedições emocionantes e radicais até as padocas da cidade, agravando ainda mais a crise financeira do país. E aí, já aprendeu a lavar corretamente sua mão? Eu espero que sim. Caso ainda não, entra no YouTube e coloca como lavar a sua mão corretamente. Lá tem diversos vídeos ensinando de como lavar a sua mão corretamente e evitar o coronavírus. Por hoje é isso. O recado está dado. Não se desespere. Lave as mãos para evitar o contágio. Curta o vídeo caso tenha gostado. Dá uma olhada nas playlists, dicas, aventura e agora diário de quarentena do motociclista. E compartilha com algum amigo que eu que se enquadra em algum assunto desses que eu retratei no vídeo. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!